Muito bom dia, pessoal! Hoje eu decidi compartilhar com vocês um dos livros que eu utilizo como referência, como uma consulta rápida para a Neurologia. Então, eu utilizo, pessoal, o Guia de Bolso em Neurologia, cujos autores temos um colega da Federal de Juiz de Fora, dois colegas da Escola Paulista de Medicina. O livro tem a colaboração dos diversos autores dos mais renomados serviços de Neurologia do Brasil. Então, o livro que foi lançado em 2018, mais ou menos 700 páginas e muito interessante, pessoal, a abordagem dele. Ele é conciso, enxuto, direto ao ponto. Então, ele abrange as mais diversas áreas da Neurologia de uma forma bem interessante. Então, para o que o livro se propõe como Guia de Bolso de Consulta Rápida, ele é muito bom, simples, conciso e objetivo.